Salve, salve meus amigos! Jossu Guivardjol, novo jogador do Manchester City, acordo fechado entre City e Leipzig. O Guivardjol já completou até a primeira parte dos exames médicos, o acordo está bem perto de ser até assinado. O Guivardjol já tinha fechado entre ele e o City há praticamente um mês atrás. Estou saindo algumas coisas aí que não fechou. Cara, se o Guido Schaefer fala que fechou, porque fechou. Esse cara aqui, ele sabe tudo de Leipzig. O cara aqui do Eber, que trabalha duro, tem um acordo com o Manchester City. O Guivardjol vai sair do Leipzig e vai se juntar ao Sky Blues, que é o Manchester City. Fabrício está certo. Duvidaram do Fabrício Romano aí. Enfim, meus amigos, até agora que eu estou gravando esse vídeo, não se tem claridade do preço. Mas saiu aqui por esse cara aqui, do Manuel Werft. É, Bundesliga, Transfermarkt, que vai pagar um pouco mais de 100 milhões de euros. Era esse o valor. Eu sempre falei. Guivardjol, o número mágico muito provável era 100. Não quero saber entre fixos e bônus. Era esse aí o número. O Leipzig jogou duro com o City e o City aí fechou com o Guivardjol, grande contratação. O trecho que vai se seguir agora é falando justamente do impacto tático. Como ele pode jogar, a versatilidade que ele traz para o City e sobre também o jogador. Belezinha? O próximo trecho que vai se seguir aí. Tamo junto. Salve, salve. Cara, se você está vendo esse trecho, significa que o Manchester City, enfim, contratou Josco Guivardjol. Né, meus amigos? Vamos fazer aqui o encaixe tático do que o Guivardjol pensa para ele. O Guivardjol foi um cara que insistiu muito por ele. Muito, muito mesmo. Extremamente bem avaliado pelo Pepe. Enfim, meus amigos, cara, foi confirmado alguns dias atrás pelo Sanli que o Guardiola deve manter mais ou menos a ideia atual. Algumas, pode rolar algumas apertadas de parafuso, como eu sempre falo. O que é a ideia atual? Jogar com o zagueiro pela esquerda. O que acompanha o City, é torcedor do City, sabe o que eu estou falando. Toda janela o Manchester City entra, precisa de um lateral esquerdo. Precisa de um lateral esquerdo. O Sérgio Gomes foi basicamente nessa linha, né? Eles acharam ali um talento. Eu acho que eles eram capazes de até manter o Sérgio Gomes. Obviamente, não sei quando esse vídeo vai para o A, talvez até lá o Sérgio Gomes seja emprestado, vendido, sei lá. Mas justamente por esse lateral esquerdo, já mostrou interesse em Rafael Guerreiro, Grimaldo, Tini. Já surgiu vários números, vários nomes. Enfim, hoje o City joga basicamente assim, né, meus amigos? É um 4-4-2, basicamente. Mas que vira esse esquema aqui. Um 4-1, um 3-1, um 3-2, 4-1, né, meus amigos? Aqui é o Stones, que é o cara que... Quando você pode ver, quando o City faz a recomposição, fica o além de 3. Aqui o Rodri com Stones. Abre aqui, Grealish. Abre aqui, Mahrez. De Bruyne, Gundogan, que aqui deve ser, eu acho, o Foden, o Kovacite. Não sei quem é que guarda ele vai me colocar aí. E aqui, obviamente, ele. Ralandinho, né? Ralandinho. Lá na frente, você já sabe o que é. Quando o City recompõe, é no 4-4-2. Vem isso aqui para cá. O Gundogan fecha aqui. Os dois pontas vêm. E um 4-4-4-2. Esse cara aqui pela esquerda, geralmente é o A.Q. Laporte. O Givardial vem para ser esse carinha aqui. Aí aqui, nessa posição direita, você tem aqui o Alken, que estão tentando renovar. Talvez até esse vídeo ser postado, talvez o futuro do Alken tenha se definido ou renova ou vai para o Bayern. Enfim. Aí aqui, o Givardial vem ser para esse cara. Para ser esse cara aqui, pela esquerda. Ele é capaz de fazer? Cara, o Givardial, ele é o pacote completo. Muito bom zagueirando pelo alto. Muito bom com a bola no pé. Por que vocês acham que o Givardial gosta tanto dele? Porque hoje o Givardial é um zagueiro pronto. E, cara, fora isso, cara, você pode fazer o esquema de três zagueiros com o Givardial. Você pode colocar... Olha que dupla de zagueiro moral. Aí você bota um lateral aqui. Volta para o 4-3-3. Pronto. O City voltou para o 4-3-3. Aí vem aqui, os dois aqui por dentro. Ralandinho. Dois pontas. Pode ser Rubem Dias e Givardial em lateral esquerda aqui. Sei lá, bota aqui um... O Cancelo fica. Pronto. O Cancelo ficou. Pronto. Cancelo. Ele te dá essa flexibilidade. Ele pode executar essa função que o AQ faz, que o Laporte faz. O Laporte deve sair, obviamente, né? O Givardial chegando. O Laporte deve sair. Então, ele pode fazer essa função, pode jogar na linha de 4, pode jogar na linha de 3. Literalmente, aonde rebolar ele, ele vai se tapitar. Obviamente, gente, quando a gente se trata de jogadores do Manchester City, tem o sistema guardiola. Existem linhas de passe pré-prontas, pré-disposições, padrões táticos, ideias, movimentações, posicionamento. Tudo isso. A gente sabe que jogador no sistema guardioliano existe um período de adaptação. Mas eu acho que deve ser bem de boa com o Givardial. E, geralmente, zagueiro bom. Bom. Se encaixa. Cara, o Akanji se encaixou. O Akanji se encaixou, minha família. Então, o que é que vai ser pro Givardial? De boa demais, né? De boa demais. Então, basicamente, é isso. O Givardial pode jogar por aqui, mas no sistema atual, ele deve ser esse carinha aqui, né? Vou botar aqui. Vamos escalar o City ideal. Ederson. Aí. Givardial. Rubem Dias. Vou colocar aqui o Alc. Eu gosto do Alc nessa função. Stones. Stones. Rodri. Aí, vou colocar aqui. Colvacite. Debruine. Rilis. Aqui, o Mahrez vai ficar? Mahrez. Enfim. Aí. Com a bola. Com a bola é isso aqui, ó. O Batite vem pra cá. O Rodri. Stones fecha por dentro. Aqui, ó. Aí, o Debruine sabe que tem a carta branca. O Colvacite aqui fecha aqui. O Grish um contra um. Sem a bola. Aí, que é com a bola. Entendeu? Olha essa cobertura. O Alc. Givardial. Que cobertura imoral, né? Aí, você vem. Sem a bola. O Ben Dias. O Alc. O Stones. Rodri. O Colvacite fecha lá do Rodri. Debruine vem aqui junto com o Ralandinho. O Mahrez. E o Grilis. Fecham. Esse é o City sem a bola. Meus amigos, obviamente, o que eu tô gravando esse vídeo não tá 100% fechado. Mas vamos imaginar o cenário que ele foi fechado por 100 milhões de euros. Entre fixos e bônus. Vale. Vale. Já comentei aqui algumas vezes no canal. Essa lista de jogadores de 100 milhões de euros geralmente é zicada. Né? Mas se tem um cara que merece essa pesta é o Givardial. É o Givardial. Entendeu? Então, ele é bom. Ele é muito bom e merece. Entendeu? É isso. Givardial é novo jogador do Manchester City. Tamo junto. É nóis. Já sabe. Like. Se inscreve no canal. Dá aquela força. Seja membro. Me segue lá no Instagram. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. Aplausos. O que é isso?